Eeeeee... As coisas... Sim, vocês já sabem que a Sasha adora fazer parte dos vídeos Olá pessoal bem vindos a mais um vídeo do canal O vídeo de hoje trago-vos um review Vocês provavelmente já viram no meu it's a story há umas semanas atrás e eu perguntei se vocês queriam o review da palete e do batom que eu comprei da coleção de inverno da Kylie que saiu a 20, se não me engano 20 de novembro esta encomenda demorou séculos a chegar porque ficou presa na alfanga vocês sabem assim um pouco dessa história porque eu contei no meu vlogmas então já mas aqui está já recebi a palete a palete é a chill baby e o batom é é um gloss sim e é algo que eu digo com milk and cookies é basicamente um rose gold esta é a primeira vez que eu tenho um produto da Kylie cosmetics que seja a original mesmo vindo dos Estados Unidos junto com os produtos a Kylie também manda um cartãozinho super cute com uma mensagem e vamos ler because we're not happy holidays I hope your year has been filled with love and enjoy enjoy sorry best wishes to you and yours all my love Kylie cute vou começar pela palete então vamos mostrar como é que é a palete ela aqui não tem brilhantes na caixinha mas depois quando se vai mesmo para a palete ela tem aqui uns brilhantes e se tu passares fica com um brilhante nas mãos mas por isso que eu comprei ela era suposto de utilizar isto no fim de ano mas desculpa um bocadinho depois mas não faz mal que podes sempre utilizar esta palete seja em alguma ocasião especial whatever tu faças aqui está a palete aqui está a palete são estas as cores vou-vos mostrar como é que é a pigmentação e também o tom das cores né podemos dizer que este ano os rosas e os roxos vão andar na moda não tenham medo de usar estas duas cores agora vamos testar os produtos porque nada melhor que mostrar-vos como é que a coisa vai correr o Cuddle Season vou-vos mostrar como é que é vocês podem ver é uma cor assim muito clarinha é um novo mesmo fofinho então este é muito bom para bases a base do olho that's good o Just Chill também é um nude mas é mais é pontinho rosa nude vá não é muito pesado nem nada que é este Cold Hearted vocês podem ver é esta a cor é muito mais rosa do que os outros Mr Clouds é este tom aqui que na verdade até parece um bocado gel vá o Pray for Snow esta cor eu adoro eu já utilizei pelo menos umas 3 vezes por isso vocês podem ver eu estou toda marcada já eu acho que tenho mais nos dedos do que propriamente na mão então vou passar agora ao Make Magic que é o outro nude esta cor aqui é o Make Magic é um novo chute que eu tenho com rosa então fiz esta cor aqui o Home Alone o Home Alone é tipo super nice sei o meu braço quando eu vi ele não mostro exatamente como era suposto I'm so sorry bumble up bumble up esta cor é tipo é muito parecida a esta só que este tem brilhantes e esta é muito mais suave então vou-vos passar ao Jingle Baby tenho agora este aqui que é o rosa clarinho que eu vos tinha dito que é o Jingle Baby este sim faz algum contraste com os outros rosa que eu tenho ele é muito mais Bavé Plum Pudding e vou ter de passar para esta mão porque eu não tenho mais espaço aqui aqui tem este eu acho que ainda não usei definitivamente mas pretendo usar não sei se vou usar na maquiagem que vou fazer a seguir se não mas vocês vão descobrir Wrap It Up que é o outro matte and I love it digam lá se não é uma cor bonita este matte provavelmente é dos que eu vou usar mais e o Make Magic também porque não é vou passar agora ou que o isto para mim continua a ser verde embora a minha armadilha que é castanho o que é que vocês acham? vocês acham que isto é verde? ou que isto é castanho? ou eu sou do tónico eu não sei se calhar até é é o Night Before Chismas para quem não está a perceber o Chismas é Christmas anyway este é o verde que eu estava a falar que eu estou ansiosa para utilizar não sei quanto but acho que acho que sim o que vocês acham? este eu adoro e vocês não sei se vocês sabem mas eu odeio verde não é uma coisa que eu não sei eu não gosto muito de verde não sei porquê e eu não sei porquê estou utilizando este verde mas anyway vamos passar para o último que é o Hello Winter este é o Hello Winter definitivamente Hello Winter vocês podem ver aqui pelas cores tem cores mais claras, cores mais escuros isto dá em qualquer altura sejamos sinceros dá na primavera dá no verão dá no outuno porque vocês têm aqui cores de outuno e também podem usar perfeitamente no inverno até porque esta palette foi feita especialmente para o natal ou para a época do natal ou do inverno whatever como vocês querem chamar I love my colors and my fingers acho que vou começar a adotar e andar sempre cego, vocês acham? então vamos começar a testar a maquilhagem realmente porque a ver se depois funciona nos olhos eu vou começar pela base vou utilizar este esta cheira vocês já sabem o nome que é a Caudal Season eu vou utilizá-la para o preenchimento da base dos olhos depois de vocês acabarem de eu preencher este vou utilizar vou utilizar o Just Chill que é o outro meu mesmo abaixo só mesmo para fazer um contorno aqui mais mas para aprofundar um bocado do olho só vocês podem utilizar isto ou podem utilizar outra cor tanto faz vou utilizar isto mas se vocês quiserem utilizar Make Magic ou Wrap It Up o comunismo está no terreno vocês sempre podem utilizar e lá pode utilizar outros mais arrechados então se eu queria utilizar isto depois no fim também vou esfumar para isto só vou utilizar isto assim porque depois eu no fim vou fazer um mais escuro nesta zona nesta zona mais onde se tratou a larga isto é só uma base para depois fazer um mais escuro que eu não quero que e um mais escuro e um mais escuro espuma espuma é assim muito bem que eu não quero que pareça tipo aquelas mal que lhe ajudaram 10 anos atrás e o que estava tipo pssst 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 e tu ficavas tipo ah tá lá um gradiente está só lá as cores tipo pasta vou agora passar para o roxo mais escuro que é o hello winter que é e o o o o o o muito, muito, muito pesada porque eu não gosto de coisas muito pesadas se vocês repararem, raramente eu uso tipo pretos e etc porque eu sou muito cricky nessas cenas então... e eu vou resfumar agora tenta engolir porque eu acho que vou acabar esta maquiagem eu sei que costumo pôr sempre a lana mas eu não me apoio a lana desta vida na maquiagem vou agora só deitar os brinantes então que é o Mr. Klaus e esse eu vou utilizar a minha mão porque acho que é muito mais fácil e fica na minha opinião os pais já têm muito o que é o que é o Mr. Klaus Isto é o Mr. Klaus então também se vocês quiserem utilizar esta maquiagem na dia de São Valentim também podem utilizar porque é com tons assim mais rosas e roxos então definitivamente também podem abusar um pouco mais do roxo se vocês quiserem é um bonitinho ou bastante mas há pessoas que gostem e podem nesse dia a ver no sol vocês acham? Do you like it? Do you don't? por acaso eu até gosto só de tirar a máscara eu como já disse não vou fazer a lana então vou só pôr um pouco de máscara e fica sempre mais eles podem simplesmente até a máscara e tal e a maquiagem boa na mesma não é necessário ter o eyeliner e pronto pessoal está aqui a maquiagem feita com a paleta da Kylie se pode utilizar os tons já sabem com som também a roupa que vocês estejam se vocês verem pode utilizar qualquer uma cor porque qualquer uma vai ficar bem então vamos só mostrar o último produto que eu comprei da Kylie que foi o batom eu vou-vos mostrar como é que fica nos lábios como eu já disse ele é um rose gold vocês provavelmente já viram no meu is the story porque eu meti na altura quando eu recebi eu pôs qual era o tom dele eu por acaso eu não sou muito fã de rose gold tanto que isto foi comprado mas vamos ver cheira bem não sei se é a cor ideal para mim não sei se é a cor ideal para mim eu gosto e pronto é assim o batom não sei se fica melhor no meu tom de pele ou então ficaria melhor no meu tom de pele mais claro se calhar num tom de pele mais claro ou então um tom de pele mesmo muito mais escuro como eu porque acho que as cores aqui ficam muito parecidas não são parecidas né mas como o tom não é assim tão diferente eu acho que se tivesse outro se calhar ia ficar melhor espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal e que tenham achado piada as coisas que eu vos mostrei não se esqueçam também se gostaram do vídeo de meter like e de comentar obviamente digam-me se vocês já fizeram alguma compra na Kylie Cosmetics e se demorou tanto tempo eu acho que eu preso na alfandega porque é tudo um bocado estranho neste ramo assim de emcomendas online há alturas que vêm num lugar que é suposto ser off da Europa e tu não pagas nada mais e que usam os que vêm fora da Europa realmente e ficam presos e tu tens prontos tratar as coisas para poderes recebê-los anyway também podem comentar se gostaram da maquilhagem obviamente e se concordam comigo que o batom não fica bem com a minha pele yeah o seguinte é isso não se esqueçam também de descobrir o canal se estão a vê-lo pela primeira vez vocês já sabem também podem ativar o sininho para receber notificações se eu colocar vídeo ou não é isso pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau